Aquela coisa que a gente tinha falado também, eu precisava me sentir livre de comparações, cara, e coisas que me chateavam nesses anos todos lá, porque eu era um cara que eu era fã dos travessos, entendeu? E pra mim era complicado às vezes ter que ler coisas e ouvir coisas. Ia pesado mesmo, sim. Pesado. Porra, não sei o que é isso. Direct pesado no YouTube, uns negócios tipo, meu... O mais complicado é você não poder se defender disso, e você tem que ter a maturidade, cara, de levar isso dando risada, né? Tipo, de uma maneira leve. E graças a Deus, ao longo dos anos, eu fui me tornando mais maduro nesse sentido pra encarar essas coisas e enxergar os dois lados, né? Então eu me coloco no lugar do fã e a ótica que eles têm, mas eu sabia o que se passava, mas eu não podia falar. Então era bem complicado. Tipo, pô, não canta nada, não tem nada a ver com a banda, prefiro o Fabinho, prefiro o Rodrigo. Puta, esse cara tá estragando a banda. Pô, essas músicas são ruins. Boa é aquela...